A fim de esquecer um amor impossível Minha alma sensível quis tranquilidade Eu fui certo dia à Serra de Santos Sentir os encantos prestando saudade Nas águas serenas eu vi espelhado O rosto encantado sorrindo pra mim A mente cansada dizia que não Mas o coração dizia que sim Meu bem, que amor de loucura Jogar na candura do teu migulhar Porque causar nessa dor Se morro de amor e não posso te amar Na terra encantada eu tive aventura E ver a candura dos olhos tem E na despedida chorei como ouvido Logrando o sentido do último adem O mundo é pequeno pra tanta saudade A felicidade é uma ilusão No filme da mente tu cantas agora Na trilha sonora do meu coração Meu bem, que amor de loucura Jogar na candura do teu migulhar Porque causar nessa dor Se morro de amor e não posso te amar O mundo é pequeno, que amor de loucura O mundo é pequeno, que amor de loucura